Como é que é, malta? Tudo bem? Está comigo também. Obrigado por perguntarem. Olha, só vim aqui para dizer que no próximo dia 1 de Outubro vêm as eleições autárquicas e este ano tu tens de votar. Já tens 18 anos, portanto, nada te impede. Vai ao site e descobre em qual sítio é que tu deves votar. Se não souberes em qual candidato tu vais votar, olha, visita os sites dos candidatos. Lá têm tudo explicadinho, tintim por tintim. E se tu disseres, ah, mas eu não vou votar, porque isso não me afeta diretamente, blá, 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 blá. Aí é que te enganas. Porque tudo, tudo tem importância. E nós temos a oportunidade de escolher alguém que nos represente, seja uma escala da nossa freguesia, da nossa vila, da nossa câmara. Portanto, temos a oportunidade, bora lá fazer isso. Vamos só deixar de estar encostados na nossa cadeira, no nosso fai, depois para mandarmos beatites e reclamarmos, ok? Nós jovens somos os adultos da manhã, portanto, olha, bora mesmo fazer isso, está bem? Vá, dia 1 de Outubro, já sabes, vota em eleições autárquicas. Eu sou o Conguito e partem-se bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.